Arrocha, mamãe! Vem, vem, vem! Bota pra derreter! Em todo mês de junho, acontecem por todo o Brasil as festas juninas. Festejos que se originaram nas festas dos santos populares em Portugal. A festa de Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Os trajes típicos juninos são uma referência direta ao povo do campo que povoou principalmente o Nordeste brasileiro. Geralmente, o arraial, local onde acontece a festa junina, é decorado com bandeirinhas de papel colorido, balões e palha de bambu ou coqueiro. E como tradição, não podem faltar as quadrilhas, o forró, leilões, bingos e até os casamentos matutos. As festas juninas são comemoradas no Brasil desde o século XVII. Tem como principais características os trajes caipiras, comidas e bebidas, fogueiras, forró, fogos de artifício, decoração e danças típicas. Tudo acontece num lugar chamado de arraial. Com a colonização do Brasil pelos portugueses, as festas juninas tornaram-se tradição, com características únicas por aqui. É show diferenciado.